Nesta carta, Paulo conta os quatro fatos que lhe aconteceram, que não são revelados em nenhuma carta. Sua fuga de Damasco no sexto, e pelo visto, o auto-institutório que teria sido em outras passagens, mas o que parece mesmo, ele fala até o nome do governador da época, foi exatamente no momento em que ele aceitou Jesus. Ali, quer dizer, as pessoas provavelmente que esperavam ele para tomar uma atitude contra os cristãos, de repente aquele homem se tornou um cristão, então ele conta aqui que ele teve que fugir no sexto, senão ele seria louco naquela cidade. Fala também da experiência de um arrebatamento ao terceiro céu, que provavelmente seria dele, nós não temos certeza, mas a maneira como ele descreve seria uma experiência pessoal. O espinho na carne, que ele define como um viado de Satanás para o esbofeteado, e que talvez fosse realmente, não dá para a gente ter certeza, claro, mas talvez fosse exatamente a situação que ele estava vivendo, que ele vai falar na segunda carta, de irmãos se revelando contra ele, e dizendo que eles não tinham autoridade de apóstolo, aquele que ganhou aquelas almas para Jesus, agora, assim atacado. E também o seu padecimento fora do comum, botou detalhes de todo esse sofrimento. Muitas vezes Deus é apresentado como todo poderoso no Velho Testamento, mas, como tal, só dez vezes é referido no Novo Testamento, sendo um novo no Apocalipse e um nessa segunda epístola de Coríntios. Esta carta nos fornece a fórmula da bênção mais usual, mais completa, com a qual se encerra a maior parte das reuniões cristãs. A bênção apostólica, ela não é um padrão, se você procurar nas epístolas, nem sempre o apóstolo Paulo fala, como ele falou aqui, na segunda epístola de Coríntios, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a prescrição seja com todos. Isso não é um padrão nas epístolas, está bom? Mas se tornou um padrão, principalmente no citar Deus Pai, Feio e Espírito Santo. Esta carta é uma das mais pessoais de Paulo, constituindo-se num tipo de autobiografia do apóstolo, com o propósito de fazer sua defesa e do seu ministério, face àqueles que o criticaram, considerando-o e indiquem o apostolado. Esta carta é vista como tendo três divisões, explanação, exaltação e reivindicação. Primeiro, explanação do capítulo 1 ao 7, Paulo explica a razão da sua demora em visitá-los. Mas vamos ver durante a carta também, que ele, parece que os corintos, uma parte também, ficavam sentindo o apóstolo Paulo, não está visitando eles. Ele mandava, por exemplo, uma carta curtida, porque que ele mesmo não foi visitar aquela igreja, né? Então, talvez estivesse reclamando que ele deveria dar mais atenção à igreja. E aí ele vai multiplicar os trabalhos, os sofrimentos dele. Segundo, porque falou tão claro e energético na sua primeira carta, ele deixa claro a sua maneira direta de falar, era o temperamento do apóstolo Paulo, né? E isso, ele mesmo vai dizer na segunda carta, que ele entristeceu a muitos. Mas aí depois nós vamos ver o tipo de tristeza que ele diz que ele causou. Também porque estava ansioso por eles, né? Paulo estava preocupado por causa das notícias. Se hoje, irmãos, a igreja já vive problemas de predição doutrinária e de muitos outros problemas, né? Imagina aquele período onde não havia, vamos dizer, uma estruturação tão grande das igrejas. Então, eu posso falar que uma igreja lá tinha que colocar um governo novo. tinha que seguir na obra. E às vezes acabaram surgindo como aqueles, principalmente os judaizantes, né? Queriam impor alguma coisa ao cristianismo, tá bom? E cada vez as igrejas iam, as doutrinas iam variando, surgindo muitas heresias, tá bom? Mas o problema aqui, ele já encorhido, era o quê? Era confusão mesmo, né? Entre os irmãos, né? Algo bem ruim. Mas estamos falando de seres humanos, né? E também relata seus sofrimentos. E depois, a exortação, no capítulo 8 ao 9, exórdia, pois, a cumprir de pronta promessa, feita de contribuírem para socorrer os irmãos necessitados de Jerusalém. Paulo vai até elogiá-los. E revela-lhes como se acabaram deles as igrejas da Macedônia, nesse particular. Historicamente, havia até rivalidade, a região chamada Caia, onde ficava a Pensa, onde ficava Curito, né? Onde havia uma certa rivalidade. A Macedônia, a princípio, ela era só uma, assim, vamos dizer, os grecios bárbaros. Era parte da Grécia mais atrasada, né? Há cerca de 400 a.C. Era assim. Tanto que as cidades gregas, a delas, normalmente, dominava as cidades gregas da Macedônia. Apesar deles serem maiores guerreiros, né? Tá bom? Mas eles não eram tão organizados e não tinham tantos recursos quanto os gregos e boas armas. Mas aí diz a história que Atenas dominou a Macedônia, escravizou e pegou um dos, filho dos grandes guerreiros dele e levou para Atenas, dizendo, olha, vou ensinar a vocês a cultura grega. Ele aprendeu, aprendeu a estratégia de guerra, voltou para a Macedônia e ele é o pai de Alexandre Magno que acabou, através da Macedônia, vencer a Atenas e retornar a Macedônia um império que ficou conhecido como grego Macedônia, né? Tá bom? Mas o apóstolo Paulo elogia e nós sabemos que essas rivalidades existem, né? Revela-nos como, então, como se cabaram deles as igrejas da Macedônia nesse particular. E reivindicações, reivindicações, capítulos 10 a 13. Nota-se uma diferença no estilo do apóstolo. A rigor e a ironia quando ele reivindica para o seu apostolar todo o respeito que merece, provando o direito que lhe assiste em assim proceder. o termo apóstolo ele vai ser usado às vezes nas epístolas, tá bom? Principalmente, às vezes com o significado da palavra que significa que é o sinônimo de missionário aquele que é enviado, tá bom? Então, se você for enviado como missionário, não é errado te chamar de apóstolo. Só é diferente você ter o cargo de apóstolo. É igual você na igreja todos vocês são diáconos, sim ou não? Sim, sim, sim. Não, não. Sim ou não? Não. Sim, sim. Sim, o diabo não. Que ele foi dirigir a eleição para o novo apóstolo. Que ele fosse uma testemunha da ressurreição de Jesus. Alguém que tivesse visto Jesus Cristo ressurreto. Por isso que aqui o apóstolo Paulo vai dizer, né? Eu vi Jesus ressurreto. Eu vi o Cristo ressurreto. Nós estamos com aquela coisa da nova Jerusalém que tem são de base, de duas em base. para ver... will... Obrigado.